As obras de revitalização do Cais Mauá de Porto Alegre começaram oficialmente com a vistoria de representantes da Prefeitura e do Governo do Estado. O projeto prevê a restauração dos armazéns, a construção de áreas culturais e estabelecimentos comerciais e de lazer. As obras de revitalização do Cais do Porto ocorrem por meio de contrato de arrendamento entre o Governo do Estado e a empresa Porto Cais Mauá em um período de 25 anos. No local podem ser instalados estabelecimentos de gastronomia e cultura. Todas as melhorias feitas revertem para o Estado do Rio Grande do Sul através da superintendência de portos. A Prefeitura foi extremamente dirigente na aprovação do projeto e o Governo Federal, através da Agência Nacional Antáquia, Secretaria de Portos, que conosco construíram uma solução para a utilização desse espaço, não mais como área portuária, mas como área, digamos, de lazer, de entretenimento. O valor total da obra é de 600 milhões de reais. Na segunda etapa vai ser construído um shopping ao lado da usina do gasômetro e um edifício com escritórios próximo à estação rodoviária. Uma das preocupações para executar o projeto foi com o meio ambiente. Nós reunimos 10 secretarias do município, analisamos todo o licenciamento, passando pelo licenciamento ambiental, de mobilidade urbana, do impacto que o empreendimento terá. Várias coisas serão positivas, alguns impactos, entre aspas, serão negativos. Então, nós estamos propondo medidas mitigadoras para que, ao final, a cidade só tenha impactos positivos. Apenas para as obras desta primeira etapa, que consistem na revitalização de 11 armazéns tombados pelo patrimônio histórico, o investimento gira em torno dos 70 milhões de reais. Começaram em São Borja os preparativos para a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Durante o dia, peritos da Polícia Federal e estrangeiros voltaram ao jazigo, depois das análises feitas em julho e agosto. A medida tem o objetivo de adiantar o processo de retirada do material da sepultura de Jango, marcado para esta quarta-feira. Os exames que vão analisar se o ex-presidente João Goulart foi envenenado por agentes da ditadura militar sul-americana, como suspeitam alguns familiares, será feito no exterior. Na cidade natal, as opiniões se dividem e há dúvidas sobre os resultados dos testes, pois a morte de Jango aconteceu em 1976. O objetivo da exumação é descobrir se o primeiro presidente brasileiro a morrer no exílio foi vítima de envenenamento e esclarecer o mistério que já dura quase 40 anos. Aqui está enterrado o corpo do ex-presidente João Goulart, que será exumado e enviado para o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Lá serão retiradas amostras para o trabalho de uma equipe de peritos. O procedimento faz parte da investigação da Comissão Nacional da Verdade, que apura a causa da morte de Jango. O advogado Iberê Teixeira visitou João Goulart várias vezes no exílio. Em São Borja, preside a comissão especial, criada pelo executivo do município para acompanhar o processo de exumação. Ele não acredita na tese de envenenamento, mas afirma que a investigação vai ajudar a reescrever a história de Jango. Alguns técnicos, alguns peritos entendem que o resultado da exumação não vai ser conclusivo, no sentido de apurar se houve ou não um envenenamento. O que vai ficar para a história vai depender do resultado. Lutero Fagundes conhece como poucos a vida pessoal do ex-presidente. A relação do trabalho de contador das finanças de João Goulart ia além da atividade profissional. Ao revisitar as suas memórias, lembra muito bem das vezes em que o amigo Jango pediu para que ele cozinhasse, com medo de ser envenenado. Ele tinha conhecimento. Ele tinha medo. Nessa altura do campeonato, talvez não se consiga nada. O xalá que se consiga, porque são muito tempo. E aquele lugar é um lugar muito úmido, muita água. Eu, em uma ocasião, tive que contratar um pessoal para impermeabilizar aquele túmulo. E agora, vamos ao vivo conversar por telefone com o repórter Jaime Freitas, que atualiza as informações direto de São Borja. Boa noite, Jaime. Boa noite. Já não é mais possível ver a sepultura em que foi enterrado o ex-presidente João Goulart. Nas primeiras horas da manhã, foram instalados pilares de aço em torno do jazigo da família. E nas estruturas metálicas, foram atadas lonas pretas, que bloqueiam totalmente a visão. A cidade vive em um clima de expectativa e a rotina de São Borjenses mudou. A presença de autoridades federais e estaduais, além de jornalistas nacionais e internacionais, mostra a importância da operação. Para muitas pessoas, nos conversamos, um momento histórico vai marcar a vida do país. Oficialmente, Jango foi vítima de um ataque cardíaco, mas o corpo jamais passou por uma autópsia. Agora, exames e os restos mortais podem certificar se o ex-presidente que morreu no exílio foi envenenado ou não. O ministério sobre a morte de Jango começa a ser revelado a partir desta quarta-feira. O perito da Polícia Federal, Amaury de Souza Júnior, que coordena o trabalho de exumação, disse em entrevista coletiva nesta manhã que há tecnologia suficiente para fazer os exames toxicológicos que apontem as causas da morte de João Goulart. E agora à noite, está sendo realizada uma audiência pública para explicar o processo de exumação à comunidade. Em São Borja, muitos cidadãos temem que os restos mortais de Jango não retornem ao município. Na reunião, mais uma vez, os representantes do governo e familiares do ex-presidente reafirmaram o compromisso de devolver o corpo de Jango à cidade de Natal. Estão presentes na audiência o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, a Maria do Rosário, e os peritos que irão realizar os trabalhos, além dos familiares do ex-presidente. De São Borja, Jami Freitas, para o Jornal da TVS, segunda edição. Obrigada, Jami Freitas. A quarta edição neste ano do ciclo de debates direito e política, realizado nesta terça-feira, apresentou o painel Memória, Verdade e Justiça. A ideia é trazer a público os episódios de tortura e desaparecimentos de pessoas, que ficaram na história de muitos brasileiros. A organização do ciclo é da Procuradoria-Geral do Estado e da Escola Superior de Advocacia Pública. Tradição de um evento importante, como todos os que procuram promover a questão da memória e da verdade. Mas, sobretudo, esse, porque é de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado, mostra que, além da questão da legalidade, a Procuradoria-Geral do Estado está interessada também na recuperação da justiça àqueles que foram violentados, especialmente nos anos da ditadura no Rio Grande do Sul. Nós entendemos que todos, sociedade civil, governos, todos temos a responsabilidade de desvendar essa história para que a ditadura militar e os seus horrores, para que jamais aconteçam horrores como esse na história do país. Para a nossa Secretaria, a Secretaria de Política para as Mulheres, é um prazer poder contar com a parceria também aqui da Procuradoria-Geral do Estado em relação ao protagonismo das mulheres na luta dos direitos humanos que tiveram durante o período da ditadura militar e continuam tendo agora nos nossos tempos. O evento teve a participação do cantor e compositor Raul Elvanger. Ao saudar os civis, digamos, as pessoas da plateia, ex-quase colegas meus advogados e muitos também amigos, queria representar a saudação na pessoa de duas vítimas históricas da repressão, que são o de São Messias e o Paulo de Tarso Carneiro, que vem há mais de 40 anos tentando transformar o nosso país desde uma época em que isso podia implicar o sequestro, a tortura, o desaparecimento, a motilação. Nessa época, a nossa música querida era... Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, esquinas, campos, construções Somos todos iguais, braços dados ou não Acontece até quinta-feira na URGS a jornada sobre alternativas religiosas na América Latina O evento, que acontece a cada dois anos, está na 17ª edição Pesquisadores brasileiros e também estrangeiros trazem para a discussão o resultado de suas pesquisas O objetivo do encontro é debater a relação da sociedade com a religião E um dos temas mais polêmicos é a mistura entre política e religião Existe toda, hoje, uma formação de bancadas evangélicas A participação de religiosos na política Que colocam uma série de temas polêmicos E lidar com todos esses processos É uma questão de como é que funciona a nossa democracia E de como é que a gente pode encontrar as melhores maneiras de lidar com essa presença da revisão na política O levantamento e o estudo dos dados econômicos do Estado servem de base para o planejamento dos municípios A Fundação de Economia e Estatísticas do Rio Grande do Sul completa 40 anos As atividades que celebram os 40 anos da Fundação de Economia e Estatística do Estado Encerraram com palestra do governador Tarso Genro nesta terça-feira na sede da instituição Intitulada Democracia e Desenvolvimento O governador falou aos participantes sobre o tema e destacou a importância da FE O principal centro de produção de inteligência econômica e social do Estado, na minha opinião E que vem passando por sucessivos governos prestando excelentes serviços ao Estado E também diretamente ao nosso país Referência e uma das principais fontes de informação Para a gestão de municípios, empresas e instituições do Rio Grande do Sul A oportunidade de, em conjunto, obtermos dados e informações do crescimento, do desenvolvimento do comércio do Rio Grande do Sul Tanto o comércio atacadista quanto o comércio varejista O presidente da Fundação destacou o papel da instituição, os investimentos no órgão e a renovação do quadro funcional Isso é um indicativo do papel que a FEA assumiu no Estado E a importância que a FEA tem para quando a gente pensa o Estado, quando a gente pensa o futuro do Estado O programa Mobiliza, dessa noite, faz uma avaliação dos 10 anos do programa Bolsa Família no Brasil Participam do debate a secretária executiva do Centro de Assessoria Multiprofissional, Daniela Tolfo O secretário estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Luiz Augusto Lara E a professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marília Pata Ramos O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, aqui pela TVE A reprise do programa é no sábado, às 2h da tarde E assista no próximo bloco! Ao vivo, direto da Feira do Livro de Porto Alegre Você vai conhecer um pouco mais sobre um projeto que incentiva novos escritores